Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio Espírita do Litoral Norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos à nossa casa. Pedimos por gentileza que desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos nosso trabalho, os daremos alguns avisos. No dia 8 de março teremos o Iaxoba Solidário. Os convintes já estão sendo vendidos na secretaria. Ainda tem, se alguém se interessar. Todos os sábados, às 20 horas, temos o programa Fonte Cristalina, apresentado pelo Mário Mazzei, com o estudo do Livro dos Espíritos, na Rádio Sementes da Boa Nova. O endereço é www.sementesdaboanova.org.br. Rádio Web. As palestras acontecem às terças e sextas, às 20 horas, e os portões são fechados às 20 e 15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18 às 19 e 45. A Biblioteca e Livraria ficam à disposição todos os dias, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos. São eles, Evangelho segundo o Espiritismo, com aulas às terças e quartas-feiras. Livro dos Espíritos, com aulas às quartas-feiras. Livro dos Médiuns, com aulas às segundas-feiras. E também o livro Céu e Inferno, com aulas às terças-feiras. Informações sobre os horários na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição. Distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas. E também itens de amarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza procurar a secretaria. Aos sábados, temos um grupo de teatro onde todos podem participar, desde crianças até idosos, com encontros a partir das 17h30. Informações também na secretaria. Temos também um grupo de psicografia, da qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Aquisições morais. Os momentos graves exigem reflexões profundas que muitas vezes nos pegam desprevenidos, obrigando-nos a improvisar em atitudes e ações dispares com a realidade. Entre erros e acertos, o homem consagra quase todas as suas forças em realizações em torno do seu bem-estar, gravitando entre aquisições e projeções psíquicas de natureza material. Tais aquisições têm a sua devida importância na economia da vida. Entretanto, o homem ainda incipiente dos verdadeiros valores, ajuíza os de ordem material na escala primeira de sua importância, confundindo o fugaz com o perene e eterno. Tal erro é a panagem de grande parte da humanidade. Poucos, por sua vez, conseguem em vida furtar-se desses arrastamentos. O objetivo do espírito é ofuscado pelo do homem. Em vista disso, quase sempre em seu retorno à verdadeira pátria desperta das ilusões mundanas em torrentes de desilusão e remorso, ao verificar que os tesouros que elegera a traça roeira e a ferrugem consumira. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que o aprendiz do evangelho se submeta às novas tentativas, mais preparado e experimentado, em momentos que melhor lhe apraz, facilitando assim o sucesso da empreita. Mesmo quando recambiado compulsoriamente no decorrer da experiência carnal, capacita-se em automatismo subliminar, para um futuro nas investidas de moto próprio, estar mais côncio de suas responsabilidades, cada qual é atífice do seu próprio destino, e as situações complexas que exigem posturas firmes são, em realidade, o exame de graduação em que a criatura permite submeter-se, de modo a provar a si mesmo que as aquisições morais já são elementos integrantes do seu eu interior. Ser imortal criado à imagem e semelhança do Criador. Vamos agora, fechando nossos olhos, serenando as nossas mentes e os nossos corações. Vamos nos conectando com toda a espiritualidade espiritual aqui, a presente, que esteve aqui, preparando esta casa desde as primeiras horas do dia, para que possamos sempre conseguir captar tudo que vai, ora, nos ser ofertado. Possamos todos nós, neste momento, rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e mentor, a todos os mentores desta casa, a toda a equipe espiritual que aqui está, que possa nos abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos assimilar todas as orientações que aqui vão ser nos passadas. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que possamos, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, aplicar todos os ensinamentos que descem do alto. E assim, cheios de paz, de luz em nossos corações, vamos orar a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos chamar aqui o palestrante Tiago Prates, ele é do Centro Euripes Barçanufo de Pinda. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. É uma satisfação voltar a esta casa, voltar ao Batuba, para conversar com os amigos sobre o tema que nós preparamos para esta noite. Esta noite vamos falar sobre alguém que para todos nós é muito especial, que é o doutor Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, que é certamente muito próximo a todos nós espíritas. Todos nós, quando visitados pela enfermidade ou quando alguém próximo de nós está doente, nós sempre pedimos o amparo, a proteção, apoio do doutor Bezerra de Menezes. Quando aflitos, recolhemos as mensagens do doutor Bezerra de Menezes para apaziguar as nossas dores, as nossas aflições. Devemos a consolidação da doutrina espírita, do espiritismo no Brasil, a doutor Bezerra de Menezes. Procurei trazer essa palestra sobre a vida e a obra do doutor Bezerra de Menezes para que nós nos aproximemos ainda mais dele, para que ele possa nos inspirar, a sua vida possa servir de inspiração para nós e possa nos tocar, nos tocar nas nossas fibras mais íntimas, isso tudo, essa homenagem em gratidão e por esse espírito ser o nosso luseiro no caminho, o nosso guia, servir-nos, como disse, de inspiração. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, em que Humberto de Campos diz que o Brasil foi eleito por Jesus para o desenvolvimento, para o florescimento do espiritismo, há um capítulo dedicado ao doutor Bezerra de Menezes, tão importante foi esse espírito para a consolidação do espiritismo em terras brasileiras. O capítulo é intitulado Bezerra de Menezes. Ismael, o guia espiritual do Brasil, o espírito eleito por Jesus para gerir, cuidar, do Brasil, está numa assembleia no plano espiritual, dirigindo-se a doutor Bezerra antes do seu retorno à carne, antes do seu regresso às terras brasileiras, para que aqui pudesse jornadear sob a veste de doutor Bezerra de Menezes. Diz-nos Humberto de Campos, se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos momentos triunfais do Salvador. Quer dizer, a doutrina espírita surge na França, na Europa, mas é no Brasil que era vai florescer, notadamente no seu aspecto religioso, notadamente no seu aspecto moral. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sobre a direção compassiva e misericordiosa do divino mestre. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim, é Ismael falando a doutor Bezerra antes da sua reencarnação. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraudara a sua bandeira, a luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz, terno e compassiva, exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado. Era Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí há algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Portanto, a 29 de agosto de 1831, desce a terra, em um local inóspito, no sertão do Ceará, lugar em que a barbárie dos antigos conquistadores tornou conhecida como Riacho do Sangue. Vem a terra, Bezerra de Menezes, para cumprir sua missão, em três grandiosas vertentes, principalmente. Primeiro, a da cura. Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que dedicou-se ao exercício da medicina enquanto encarnado, cuidando dos mais necessitados, aqueles sem acesso aos recursos hospitalares. Numa segunda vertente, vem ser o porta-voz da esperança, o porta-voz da consolação. Até hoje, doutor Bezerra de Menezes, das cúpulas radiosas do infinito, nos manda mensagens de consolo, de paz, de esperança, de fortalecimento. Mesmo que os dias pareçam ser muito difíceis, temos sempre uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes exaltando-nos, incitando-nos, estimulando-nos ao bom ânimo. E além da cura, além de ser o porta-voz da esperança e do consolo, a sua grande missão de consolidação do espiritismo no Brasil, no século XIX, no século em que o espiritismo emerge no mundo, vem doutor Bezerra de Menezes com a missão de unificar e consolidar o espiritismo nas terras do cruzeiro. Muito embora, quando o doutor Bezerra de Menezes se converte ao espiritismo em 1875, já existissem sociedades espíritas prestigiosas em terras brasileiras, cada uma delas tinha ser o programa particular, descentralizando as ações inovadoras trazidas pelas instruções do plano invisível. Doutor Bezerra de Menezes era filho de Antônio Bezerra de Menezes, coronel Antônio reformado da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra de Menezes. Era uma família católica, abastada, de grande prestígio político no sertão do Ceará. O pai de Bezerra de Menezes era uma pessoa de grande influência política, de ideias abolicionistas, mulheres, rico, generoso, não media esforços para auxiliar todos aqueles que peregrinavam pelo árido sertão cearense à procura de víveres, à procura de pouso. Tamanha sua generosidade que, em alguns anos, esse seu auxílio material aos mais necessitados tornou a família insolvente. Ou seja, o coronel Antônio estava com dívidas pesadas. Mas os seus credores sabiam que as suas dívidas decorriam exatamente da sua grande generosidade, principalmente para com os mais necessitados. Se reuniram e disseram a ele que ficasse tranquilo, que pagasse como pudesse. Aos sete anos, Bezerra de Menezes é matriculado na escola da Vila do Frade, uma vila ali de Riacho do Sangue, e em pouco tempo já tem a sua inteligência em destaque. Os professores percebem que aquele aluno era um aluno diferenciado. Mas as perseguições políticas no Ceará se arrefecem. Estão duras demais. Um parente e aliado político do pai de Bezerra de Menezes é assassinado. E o coronel Antônio percebe que está em risco ele e sua família se continuassem no estado do Ceará. As suas ideias eram ideias libertárias, as suas ideias eram ideias abolicionistas, que certamente incomodavam, e também engrande o seu prestígio político naquela região. E a família, então, se muda para a Serra dos Martins, no Ceará. Adolfo Bezerra de Menezes conta agora com 11 anos de idade e é matriculado na Escola da Latinidade, onde aprende o latim. E já aos 11 anos ele substitui os professores nas aulas de latim, tamanha a precocidade intelectual do nosso grande Bezerra de Menezes, do nosso personagem. Aos 15 anos, as perseguições políticas aos abolicionistas diminuem no estado do Ceará. E a família retorna àquele estado fixando-se na capital, na cidade de Fortaleza, onde Bezerra de Menezes é matriculado no Liceu Cearense, aos 15 anos de idade, escola na qual seu irmão mais velho era diretor, já formado em Direito. Bezerra de Menezes, então, revela ao pai o seu desejo de cursar medicina. A genialidade do seu coração poderia ser extravasada ali no auxílio aos mais pobres, aos mais necessitados. O desejo de auxiliar os enfermos já estava inculcado no seu espírito. Mas a faculdade de medicina só havia no Rio de Janeiro, somente na capital do império, e a família não dispunha de recursos para que o jovem Bezerra de Menezes pudesse se transferir, manter-se e cursar a faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Então, que Bezerra de Menezes diz ao pai, todo o exemplo que o senhor podia me dar, o senhor já me deu, de dignidade, de honestidade, de amor pelo trabalho. Portanto, irei ao Rio de Janeiro e, à custa do meu trabalho, cursarei a faculdade de medicina. Para a viagem de navio do jovem Bezerra de Menezes, amigos e familiares se cotizaram para que ele pudesse vir e, nos primeiros dias, viver na capital do império. Bezerra de Menezes vem e se hospeda numa modesta hospedaria do subúrbio. Também alcança destaque na faculdade de medicina, na qual se matricula, e começa a dar aulas particulares na hospedaria para manter-se. Os seus colegas de faculdade, ali na capital do império, vários deles abastados para cursar medicina no século XIX, viviam nos prazeres que a capital do império poderiam lhes conferir, tinham dinheiro, tinham posição social, e ali na capital do império não faltavam diversões àqueles jovens. Bezerra de Menezes, sem dinheiro, dedicava os finais de semana aos estudos. Certa feita, passado alguns meses, Bezerra de Menezes contraíra a dívida na hospedaria. Mesmo com as aulas particulares que dava, não conseguia pagar a hospedaria. E estava aflito. Queria ali continuar cursando a faculdade de medicina, para a qual viera ao globo, com a necessidade de auxílio aos doentes, inculcada, como disse, no seu espírito, e católico, fervoroso, devoto, de Maria Santíssima, da Mãe de Jesus. Em uma noite, ele se ajoelha ao lado da cama, na hospedaria, e pede encarecidamente que ela lhe ilumine, que ela lhe mostre o caminho de como pagar aquele débito crescente na hospedaria. E recolhe-se ao leito. Mas antes que dormisse, batem a porta. Bezerra de Menezes vai à porta, abre, e era um jovem, que nunca tinha visto. Você é Bezerra de Menezes? Sim. Soube que dá aulas particulares. Sim. É que eu estou precisando de aulas particulares de matemática. E Bezerra de Menezes pensou, justo matemática? Que é uma matéria que há um tempo eu não vejo? É uma matéria que eu não tenho tanta afinidade assim? Mas ele, premido pelas necessidades, falou ao jovem, aceitando o desafio. Te darei aulas particulares de matemática, mas sob uma condição. Peço que espere uma semana para que ele pudesse se preparar para as aulas particulares. E o jovem disse a ele, por mim tudo bem, mas eu também tenho uma condição, o pagamento adiantado. Bezerra de Menezes, homem honesto, disse, mas eu não posso receber, não te dei ainda as aulas particulares. E o jovem diz, tome esse dinheiro, por favor, é um dinheiro que meu pai me deu para as aulas particulares e se eu ficar com esse dinheiro eu certamente gastarei em futilidades. Bezerra de Menezes, então, aceita o dinheiro, combina com o jovem o retorno dali a uma semana em determinado horário, o jovem se vai, ele conta o dinheiro e era justamente a quantia necessária para quitar a dívida, na hospedaria. Naquela noite, não volta ao leito para dormir, começa a estudar matemática para se preparar para as aulas ao rapaz. Na data e no horário combinados, aprazados, o jovem não aparece. Bezerra de Menezes percebe, então, que a sua prece a Maria Santíssima tinha sido ouvida. Que Maria Santíssima tinha ouvido o seu apelo. Depois de muita renúncia e sacrifício, aos 25 anos de idade, Bezerra de Menezes se forma em medicina com a apresentação, a defesa da tese diagnóstico do cancro, que foi defendida na presença, inclusive, do imperador do Brasil. Um ano depois, ele conclui o doutorado, também com tese sobre o cancro, e é eleito membro da Academia Imperial de Medicina. Não tinha dinheiro para a abertura de um consultório. E é então que um amigo, um colega de faculdade, lhe propõe que abram juntos um consultório no centro da capital, no centro do Rio de Janeiro. Mas os primeiros meses são difíceis. Eram médicos recém-formados, sem penetração nas camadas mais elevadas do Rio de Janeiro. E o consultório quase não havia ninguém. Mas lá na hospedaria onde Bezerra de Menezes continuava morando, os doentes formavam filas. Os doentes pobres acorriam à hospedaria em busca do diagnóstico e da cura com o doutor Bezerra de Menezes, que em pouco tempo já era conhecido no Rio de Janeiro como um médico dos pobres. E foi essa fama que ele foi ganhando que lhe renderam também pacientes particulares no consultório lá no centro do Rio de Janeiro. Tamanha a fama que o médico, o doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, vai adquirindo que os pacientes também começaram a penetrar o seu consultório no centro do Rio. Apesar das consultas particulares, todo o seu dinheiro era canalizado ao auxílio dos mais necessitados. Bezerra de Menezes é assistente do capitão Mor da Guarda Nacional, cirurgião, que fora dele professor na faculdade, e amigo Manuel Feliciano Pereira Carvalho, que o estimula a seguir a carreira de médico militar que lhe garantiria proventos regulares. Bezerra de Menezes, então, aceitando a orientação, acatando a orientação do professor e amigo do cirurgião do qual era assistente, após preenchidos os trâmites burocráticos, se torna tenente, médico tenente da Guarda Nacional. mas ainda diagnosticava em seu consultório e naquela hospedaria do subúrbio. Pela manhã, recebia os necessitados também no consultório do centro. Aqueles mais pobres que não tinham como comprar os medicamentos que eram receitados, Bezerra de Menezes sempre tinha um dinheiro para que eles pudessem comprar os medicamentos que ele mesmo receitava. E há uma passagem célebre da vida de Bezerra de Menezes que nós não poderíamos deixar fora dessa exposição por constar de todos os livros que tratam de sua biografia. Já no final da manhã, ele, depois de atender vários necessitados, abre a porta do seu consultório e diz que entra o próximo. Entra uma senhora aflita com um pequeno filhinho no colo ardendo em febre, chorando copiosamente e o doutor Bezerra de Menezes a acalma dizendo para ela que aquilo era uma simples febre que iria passar com o medicamento que ele estava receitando. Que ela se acalmasse. Bezerra de Menezes então dá a ela a receita do medicamento e ela chora compulsivamente, chora ainda mais e diz a ele doutor, eu não tenho dinheiro nem para comida. Nossa família está sem alimento. Eu não tenho dinheiro para o remédio. Bezerra de Menezes a acalma novamente, coloca a mão nos bolsos e não encontra nenhuma cédula. Todo o dinheiro já havia sido dado aos pacientes que ali foram pela manhã. Diz a ela, calma, abre a gaveta em busca de algumas cédulas e não as encontra. Coloca as mãos sobre a sua escrivaninha e os seus olhos verdes focalizam um anel verde esmeralda de formatura. Bezerra de Menezes sem pestanejar tira o anel e entrega aquela senhora dizendo a ela leve este anel venda compre o medicamento e depois compre com o que sobrar o alimento para a sua família. E ela diz mas é o seu anel de formatura doutor isso nada de nada me servirá se eu não puder exercer em plenitude a medicina. E sem que ela pudesse agradecer porque esses espíritos nobres entendem que quando assim agem estão apenas num cumprimento do seu dever se dirige a porta e diz que entre o próximo. E ele deixa para nós principalmente para aqueles que exercem a medicina uma orientação sublime. Diz doutor Bezerra de Menezes um médico não tem o direito de terminar uma refeição nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer lhe bate a porta o que não acode por estar com visitas por ter trabalhado muito e achar-se fatigado ou por ser alta hora da noite mal caminho ou tempo ficar longe ou no morro o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita ou diz a quem lhe chora a porta que procure o outro esse não é médico é negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita ele trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito a única que jamais se perderá nos vais e vens da vida Bezerra de Menezes casa-se com Maria Cândida Lacerda com quem tem dois filhos e compra uma casa modesta no bairro periférico de São Cristóvão no Rio de Janeiro para onde se muda com a mulher Bezerra de Menezes tinha alcançado certa fama como médico no Rio de Janeiro e as melhorias necessárias no bairro os membros da comunidade os membros do bairro pediam a Bezerra de Menezes que com a sua fama já na cidade do Rio de Janeiro pudesse ir aos governantes as autoridades pedir as melhorias para o bairro e todas as melhorias que Bezerra de Menezes pedia eram acatadas realizadas pelas autoridades da cidade da capital do estado da Guanabara é então que os moradores do bairro de São Cristóvão estimulam Bezerra de Menezes a entrar para a vida pública para a política onde poderia ampliar os benefícios que trazia a população especialmente mais pobre vale destacar que o exercício da política àquela época era um exercício absolutamente de serviço público porque não era remunerado não se ganhava nada e Bezerra de Menezes então se candidata a cargo de vereador é eleito depois é eleito deputado pelo estado da Guanabara quando preside a câmara de vereadores do Rio de Janeiro acumula as funções que hoje equivalem a do prefeito porque é o presidente do legislativo à época era vereador presidente da câmara e também prefeito e encarava a vida pública a vida política como um sacerdócio dizia que a política era a religião da pátria como o culto das verdades eternas constituem a verdade a religião de Deus a política era a religião da pátria deixando exemplos de vida pública de honestidade de dignidade fez transformações na cidade do Rio de Janeiro ele que incrementou as linhas de bonde levando as linhas de bonde que era o transporte da época ao subúrbio do Rio de Janeiro auxiliou na construção da linha férrea das cidades de Macaé a cidade de Campos tinha ideias libertárias como pai e abolicionistas lutou pela abolição dos escravos foi o primeiro a trazer leis que garantiam algum direito aos empregados domésticos a sua vida pública portanto a sua vida política portanto é uma lição notável de serviço aos mais necessitados de abnegação de sacrifício e de renúncia com os filhos ainda em tenra idade 1863 a esposa Maria Cândida de Lacerda contrai uma doença grave e repentina e morre Bezerra de Menezes se vê sozinho com duas crianças de um e três anos de idade com o exercício da medicina na guarda nacional no seu consultório político com todos afazeres de médico militar e se segura em sua ardente fé católica em Maria Santíssima para superar este momento é então que a sua cunhada mulher de Maria Cândida Lacerda se oferece para cuidar dos filhos durante o dia e assim que Bezerra de Menezes retornasse durante a noite ela voltaria para casa Bezerra de Menezes vendo a necessidade daquele auxílio com os filhos pequenos e com tantos afazeres aceita a proposta da cunhada Cândida Augusta Lacerda e ela passa os dias ali com os dois filhos de Bezerra de Menezes mas ela começa a ficar mal falada no bairro ora mal a irmã morreu e ela já está interessada no marido que imaginemos nós século XIX Rio de Janeiro Bezerra de Menezes percebe então que a dignidade da cunhada estava sendo atacada violada propõe a ela então o casamento para restabelecer a dignidade da cunhada casa-se com ela e a convivência desperta entre ambos o amor conjugal com Cândida Augusta Bezerra de Menezes teve mais sete sete filhos em 1875 embora o espiritismo já tivesse já estivesse penetrado já tivesse penetrado no Brasil primeiro na Bahia e depois no estado da Guanabara Bezerra de Menezes já tinha ouvido falar sobre a doutrina espírita mas não tinha se interessado por ela e naquela época somente a classe social mais elevada mais abastada tinha acesso aos conhecimentos espíritas porque os livros eram em francês portanto só aqueles que sabiam a língua francesa poderiam estudar os livros de Kardec vindos da França Bezerra de Menezes falava fluentemente o francês mas em 1875 estava na linha de bonde a essa altura já morava no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro esperando o bonde quando dele se aproxima um médico seu colega mais espírita Joaquim Carlos Travassos que havia recentemente traduzido para o português um exemplar de O Livro dos Espíritos e pergunta Bezerra de Menezes se ele já tinha ouvido falar do espiritismo Bezerra de Menezes diz que sim mas que não se interessara pela nova doutrina ele lhe dá então o exemplar de O Livro dos Espíritos sobre o livro Bezerra de Menezes nunca tinha ouvido falar e olhem a impressão quando Bezerra de Menezes começa a ler esta obra a obra inaugural do espiritismo Delmo falando de Joaquim Carlos Travassos o amigo médico Delmo na cidade e eu morava na Tijuca a uma hora de viagem de bonde embarquei com o livro e como não tinha distração para a longa viagem diz comigo ora Deus não hei de ir para o inferno por ler isto depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas pensando assim abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a bíblia lia mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito entretanto tudo aquilo era novo para mim eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos espíritos preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia parece que eu era espírita inconsciente ou mesmo como se diz vulgarmente de nascença começa então a história de Bezerra de Menezes convertido a doutrina espírita para dar vazão a sua outra grande missão de unificação da doutrina espírita dessas escolas esparsas do espiritismo que existiam no Brasil e de consolidação do espiritismo no Brasil na terra do evangelho na pátria do evangelho em 1884 Bezerra de Menezes estimula Augusto Elia da Silva a fundação da Federação Espírita Brasileira que é efetivamente fundada em janeiro de 1884 estimula ainda os confrades da FEB a criar a revista espírita da FEB O Reformador em 1887 Bezerra de Menezes sob o pseudônimo Max começa a escrever colunas diárias no periódico de maior circulação da América do Sul o jornal O País constituindo-se essas colunas em verdadeira sementeira do cristianismo e do espiritismo a espargir por todo o território nacional por todo o território brasileiro Bezerra de Menezes ele dirige efetivamente a FEB preside a Federação Espírita Brasileira em 1889 e depois de 1895 a 1900 anos ano do seu desencarno em 1886 Bezerra de Menezes reúne mais de duas mil pessoas no salão da guarda velha no Rio de Janeiro e se declara ali publicamente espírita desde 1875 ele era espírita mas não tinha revelado isso publicamente porque mantinha a sua atuação política e entendia que revelar-se espírita numa época em que o espiritismo era perseguido duramente perseguido poderia atrapalhar os seus projetos de amplitude coletiva de benefício geral vejam é preciso analisar o contexto histórico época em que o espiritismo era duramente perseguido especialmente pela igreja católica os padres incitavam inclusive os católicos a apedrejar os centros espíritas e aqueles que se declarassem espíritas em 1886 já fora da política ele no salão da guarda velha reúne essas pessoas e se declara a todos espíritas os jornais no dia seguinte estampam na primeira página pejorativamente o doutor Bezerra de Menezes grande político médico e militar tornou-se espírita enlouqueceu era essa a manchete que estampavam os jornais no dia seguinte mas dentre todas as exprobações aquela que doía mais profundamente em sua alma era a exprobação a censura da família o irmão católico Manuel Soares Bezerra endereça-lhe uma carta dizendo a ele que a partir da sua conversão a uma doutrina satânica ele não faria mais parte da família Bezerra de Menezes numa carta emocionante que inclusive está publicada pela FEB e acessível a todos nós responde ao irmão as razões da sua escolha pela doutrina espírita as razões da sua escolha pelo espiritismo certa feita leva um amigo materialista a uma das reuniões do grupo Ismael na FEB porque aquele seu amigo era cético e queria mesmo confrontar ali o espiritismo as verdades trazidas pelo espiritismo e essa passagem está no livro Estante da Vida de Chico Xavier Autoria Espiritual de Irmão X Humberto de Campos portanto e olhem essa passagem da vida de doutor Bezerra de Menezes conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre a todos os circunstantes quando após comentários diversos perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite foi então que renomado materialista seu amigo pessoal lhe dirigiu veemente provocação Bezerra continua ateu e não somente por meus colegas mas também por mim venho convidá-lo a debate público a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo e previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiums fraudulentos de chamados sensitivos que reconheceram seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto as mentiras piedosas de que se viram envoltos dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente e com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões esperamos que você e os espíritas aceitem o desafio Bezerra concentrou-se em pressa alguns instantes e em seguida respondeu aliando energia e brandura aceitamos o desafio mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha sorguido moralmente no mundo os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança as viúvas e os órfãos cuja energia terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os outrages recebidos os acusados injustamente de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta substituindo pelo bálsamo da tolerância os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados enfermos ou paralíticos aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram a existência aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento os tristes que agem imunizado contra o suicídio os que foram perseguidos sem causa aparente cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília afastando-os da vingança e da criminalidade os caídos de todas as procedências a cujo martírio tenha ofertado apoio para se levantarem nesse ponto da resposta o velho lidador Bezerra de Menezes fez uma pausa limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou ah meu amigo meu amigo se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento nós os espíritas aceitaremos o desafio profundo silêncio caiu na pequena assembleia e porque o autor da proposição baixasse a cabeça Bezerra de Menezes em prece comovente agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão nos primeiros dias de janeiro do ano de 1900 Bezerra de Menezes é acometido por uma congestão cerebral um acidente vascular cerebral que o leva a cama ele não conseguia mais mexer nenhum de seus membros e somente movia os olhos que tinham sempre um olhar de gratidão aquelas pessoas que eu visitava durante mais de três meses Bezerra de Menezes ficou ali prostrado naquela cama e contam-nos seus biógrafos que uma cadeira foi colocada por Cândida Augusta ao lado de sua cama e essa cadeira nunca ficou vazia ali sempre vinham as mães daqueles pequenos enfermos a quem Bezerra de Menezes tinha curado os pobres aflitos e necessitados que ele tinha abraçado e tratado mas também as pessoas os políticos os grandes militares as autoridades do império não era raro quando Cândida Augusta ia trocar a roupa de cama que encontrasse ali dinheiro porque Bezerra de Menezes era o arrimo do lar e há três meses não poderia mais trazer os seus rendimentos para casa quando ela ia trocar a roupa de cama ela encontrava ali o dinheiro que algumas alguns dos visitantes havia lhe deixado e é então que no dia 11 de abril de 1900 desencarna doutor Bezerra de Menezes às 11 e meia da manhã no necrológio de O País está estampado morre doutor Bezerra de Menezes médico militar jornalista e grande espírita no plano espiritual Bezerra de Menezes está como que um local que nós possamos podemos chamar de uma casa de repouso e é despertado pela mulher pela primeira esposa Maria Cândida e por Celina a mensageira de Maria Santíssima à humanidade e ao despertar algo aturdido pelo fenômeno da morte ouve que do lado de fora daquele edifício diversas vozes exaltam o seu nome pergunta a esposa e a Celina do que se tratavam aquilo porque o chamavam e ambas o amparam então até a sacada a janela de onde Bezerra de Menezes avista imenso e belíssimo jardim com árvores frondosas e ali milhares de pessoas o homenageando Bezerra de Menezes pergunta a elas de quem se tratavam e elas dizem são os enfermos e os necessitados que o seu amor amparou Bezerra de Menezes dá nome hoje a diversas instituições espíritas a diversas instituições beneficentes não só no Brasil como em outros países do globo num pleito de reconhecimento a esse espírito que até hoje permanece junto de nós temos profunda ligação com Eurípides Barçanufo trabalhamos no centro de Eurípides há mais de 15 anos e Eurípides Barçanufo foi quem educou a mediunidade de Eurípides Barçanufo quando encarnado na fazenda de Santa Maria em Sacramento Eurípides Barçanufo manipulava os medicamentos para também dar aos enfermos sob a orientação mediúnica de Bezerra de Menezes Eurípides Barçanufo fez centenas e centenas de parto mas quem fazia o parto efetivamente era doutor Bezerra de Menezes a profunda ligação do doutor Bezerra com Francisco Cândido Xavier além dos inúmeros trabalhos assistenciais de Chico todos os sábados à noite terminada a reunião em Pedro Leopoldo Chico Xavier saia com a irmã Luísa com mais duas ou três companheiras levando víveres mantimentos que eles mesmos compravam com seus parcos recursos e com algum uma chepa da feira que os feirantes davam ao marido de Luísa que era fiscal da prefeitura de Pedro Leopoldo eles preparavam aquilo e iam distribuir a sopa aos pobres aos carentes da ponte caída em Pedro Leopoldo em pouco tempo mais de duzentas pessoas se aglomeravam ali à espera de Chico e de suas companheiras aos sábados à noite mas naquele dia naquele sábado depois da reunião da noite Chico estava aflito pois não havia dinheiro para comprar os mantimentos nem para a casa dele havia e para as irmãs havia dinheiro para alimentá-los aquele dia não foi possível recolher os mantimentos na feira foi então que aparece doutor Bezerra de Menezes a Chico Xavier e diz a ele não deixe de ir vá magnetizarei algumas garrafas de água para que vocês não cheguem aos necessitados de mãos vazias Chico e as companheiras pegaram aquelas moringas que exalavam perfume balsâmico e se dirigiram à ponte caída onde os desafortunados já os esperavam Chico não trazia os mantimentos e explicou a eles que aquele dia não havia mantimentos para distribuição começaram então atos desrespeitosos daqueles assistidos para com Chico e suas companheiras Chico começa a chorar copiosamente e é então que uma assistida mais sensível diz que todos os sábados eles levavam os mantimentos os víveres aqueles pobres e Chico os alegrava com aquilo era hora deles retribuírem e começaram propõe que comecem a cantar para Chico Xavier Neste momento estaciona um caminhão à procura de Chico Xavier repleto de cestas básicas Chico vai ter com o motorista que pergunta a ele se ele é Chico Xavier porque aquela encomenda lhe fora endereçada por doutor fulano de tal perguntando se Chico se lembrava dessa pessoa Chico então se lembrou que cerca de um ano antes desse episódio havia atendido um casal um homem muito rico que havia perdido filho e estavam em profunda aflição doutor Bezerra de Menezes traz o filho e Chico escreve uma de suas cartas consoladoras entregando aquele pai e aquela mãe e esta carta lhes conforta o coração ele diz então a Chico que ele haveria de retribuir aquela bênção que Chico havia lhe dado ele me deu o endereço do centro dizia o motorista mas quando eu cheguei lá as portas já estavam fechadas estava estacionado com o caminhão em frente ao centro espírita tive um problema na estrada por isso eu me atrasei quando se aproxima de mim um senhor idoso de barbas brancas e diz que eu poderia encontrá-lo aqui neste local perto da ponte caída e que lhe trouxesse os mantimentos e ele fez questão de dizer a mim que lhe dissesse que foi ele quem me orientou Chico pergunta qual o nome dele doutor Bezerra de Menezes as companheiras de Chico ficaram espantadas ao que Chico diz sim é um velho amigo no dia 11 de abril de 1950 no sono de Chico Chico em espírito é convidado por Emmanuel para irem a uma festa no plano espiritual Emmanuel guia Chico por paragens sublimes quando ambos se encontram no vastíssimo salão com mais de 3 mil pessoas entre encarnados e desencarnados e a certa altura entra no salão doutor Bezerra de Menezes acompanhado das duas esposas e dos filhos já desencarnados era comemoração ao cinquentenário do retorno de Bezerra de Menezes ao plano espiritual quando o doutor Bezerra faz comovidíssima explanação para aqueles espíritos dizendo que não merecia aquilo pois só havia feito cumprido o seu dever a sua missão e em meio a sua explanação uma luz muito azul e em meio a essa luz Celina mensageira de Maria Santíssima com um pergaminho nas mãos entrega a este pergaminho a doutor Bezerra de Menezes ele lê em voz para ele e diz aos assistentes à plateia que ali estava um convite de Maria Santíssima para que ele fosse abutar qualquer planeta dado o seu merecimento que ele quisesse ele estava autorizado a se vincular a qualquer planeta do universo infinito ele diz a Celina enrola o pergaminho diz a Celina que agradecia profundamente e que ela agradecesse a Maria de Nazaré aquela dádiva que lhe tinha dado mas ele disse não merecer e mais se eu posso fazer um pedido se tenho méritos para isso queria permanecer vinculado à humanidade terrestre porque enquanto houver uma pessoa em sofrimento um espírito vertendo lágrimas na terra é ali que eu quero estar nossa gratidão e homenagem a doutor Bezerra de Menezes agradecemos ao palestrante por nos lembrar tão gloriosa caminhada de Bezerra de Menezes aqui nessa terra espírito de maior envergadura e que possamos nós seguir humildemente seus passos tentar caminhar o mais corretamente vamos agora novamente fechando os nossos olhos e vamos nos conectando a Deus nosso pai a Jesus mestre guia a todos os espíritos que aqui estão nossos mentores mentor desta casa e vamos vibrando tirando de nossos corações tudo o que há de melhor o amor a paz a bondade e vamos vibrar pelo nosso planeta terra envolvendo energias de paz de luz de equilíbrio a todos os governantes todos aqueles que detêm o poder que possam governar pela coletividade com justiça e com paz a todos os países que se encontram em conflitos em guerras que nossas vibrações de paz de amor e de equilíbrio possam chegar a todos os lugares vamos vibrando pelo nosso Brasil vamos imaginando o contorno do nosso país envolvendo luzes de paz de equilíbrio e de muito amor aos nossos governantes nosso presidente todos aqueles que detêm o poder do mais alto grau ao menor que possam governar pelo nosso povo com justiça e com paz vamos vibrando pela nossa cidade de Ubatuba envolvendo em paz tranquilidade equilíbrio e harmonia a todas as creches orfanatos casas de caridade ao nosso hospital as casas de detenções que possam neste momento todo o amor toda a paz toda a tranquilidade e equilíbrio envolver a tudo e a todos onde houver um leito de dor que nossas vibrações possam chegar levando o lenitivo tanto para as dores físicas quanto as morais vamos vibrando pelos nossos familiares aqueles que ainda estão aqui conosco nesta caminhada que em seus lares neste momento todo amor toda paz todo equilíbrio envolva tudo e a todos vamos envolvendo aos nossos familiares que já se encontram na pátria espiritual onde quer que estejam que esse amor esse equilíbrio e essa harmonia os envolvam e leve a luz do mestre jesus para clarear seus caminhos vamos vibrando por esta casa de amor de paz a todos os trabalhadores todos aqueles que aqui acorrem a todos aqueles que aqui frequentam que esse amor essa luz e esse equilíbrio e harmonia possa envolver a tudo e a todos neste momento vamos vibrando luz paz e amor a nós mesmos pedindo a jesus que nos envolva neste momento com toda a sua luz com toda a sua paz com todo o seu amor para que possamos colocar em prática a cada dia a cada hora a cada minuto todo o aprendizado que todas as terças e sextas aqui venhamos aprender ouvir que possamos refletir que possamos trazer amor paz e luz a todos os nossos companheiros de caminhada e assim vamos encerrando esta noite com oração que o pai nos deixou pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não deixei nos cair em tentação as livram o senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus possamos todos nós continuarmos conectados com essa luz com esse amor para que possamos coletar todos os benefícios do passe amém 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 Amém. 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 Amém.